Os querubins segundo a Bíblia Os querubim é um anjo considerado como mensageiro de Deus e símbolo da justiça divina. De acordo com a ordem angelical, os querubins integram a primeira hierarquia, classificados logo abaixo dos serafins e acima de tronos e arcanjos. Outra razão pela qual os querubins são importantes é que eles são frequentemente associados à Arca da Aliança, que continha os Dez Mandamentos e outros objetos sagrados. Os querubins deveriam vigiar a Arca, garantindo que ela estivesse sempre protegida e segura. Os querubins são mencionados em diversas passagens bíblicas. Em uma das visões divinas relatadas pelo profeta Ezequiel, é feita uma descrição dos querubins no primeiro capítulo do seu livro, e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e todos quatro tinham seus rostos e suas asas assim, uniam-se às suas asas uma a outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. É bom lembrar que Ezequiel teve uma visão de coisas espirituais, que são difíceis de descrever. O mais importante não é sua aparência física, mas o que representam. Todas as suas características revelam grande glória e poder de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí